Já cheguei batendo aqui que hoje você vai aprender como vender no Pinterest como afiliado. Seja afiliado, seja produtor, você vai aprender como vender no Pinterest, mesmo que você não tenha site nenhum. Porque um dos problemas para vender no Pinterest é porque muitas vezes as pessoas colocam link de afiliado e recebem bloqueio. E hoje eu vou mostrar que você não precisa ter um site para você vender como afiliado e você ganhar dinheiro na internet utilizando o Pinterest. E aí, me chamo Pedro Henrique, eu trabalho com o Marketing Digital, mais precisamente utilizando o Pinterest e faço vendas todos os dias. E hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para você receber notificações de vendas no seu celular utilizando o Pinterest. O Pinterest é uma fonte de tráfego orgânico e você precisa explorar isso para você começar a vender, para você fazer a sua primeira venda como afiliado ou deslanchar aí dentro do Marketing Digital. Vamos lá que eu vou te mostrar todo o passo a passo do que você precisa fazer para você começar a ganhar dinheiro com o Pinterest. Mas antes, deixa o like, aperta no joinha que está aqui abaixo, que isso ajuda pra caramba para que eu traga mais conteúdos, para te ajudar para fazer com que você consiga ganhar dinheiro na internet, para fazer com que você consiga ganhar dinheiro com o Pinterest. Vamos para cá que eu já preparei para você uma apresentação. Muita gente só quer isso aqui, Pinterest e ganhar dinheiro. As pessoas acham que, ah, eu criei um pin, eu já vou ganhar dinheiro. Cara, não é bem assim. O Pinterest, ele precisa entender como é que está o seu perfil. Para que assim você consiga vender e você consiga ganhar dinheiro. Tem várias estratégias por trás das vendas do Pinterest. Não é só você criar um pin que você vai vender. Não é porque você está tendo tráfego que você vai vender no Pinterest. Ah, eu tive várias visualizações do meu pin, mas eu não consegui vender. Você tem que analisar várias coisas. Será que você está mostrando um conteúdo de valor? Será que a sua imagem está compatível com o conteúdo que você entregou? Então, você precisa entender tudo isso e hoje eu vou te mostrar o que você vai fazer para você começar da forma certa a vender no Pinterest. Vamos lá. Para a gente vender no Pinterest, nós precisamos criar conteúdo, precisamos ter uma conta dentro do Pinterest. Acredito que você deva ter a sua conta do Pinterest. Eu preparei aqui uma apresentação para você até aqui abaixo. Deixa eu só diminuir aqui. Então, aqui é você. Você está aqui querendo vender no Pinterest, mas sem saber como fazer. Então, vou te mostrar o que você precisa fazer para você vender, cara. Você vai vender no Pinterest. Então, você está aqui. Ah, eu vou criar um conteúdo para postar dentro do Pinterest, mas você não precisa ter o site. Você não precisa ter o site e não precisa criar um artigo gigantesco para você vender. É bom? É. Eu recomendo. Mas se você não tem habilidade para criar conteúdos, para digitar as coisas, não tem problema. Você pode criar um conteúdo bem simples, que mesmo assim, mesmo sem site, você consegue vender e você consegue ganhar dinheiro no Pinterest. Mas o caminho é o mesmo. Você vai fazer o seguinte. O caminho é o mesmo. Deixa eu só voltar para cá. Que você vai fazer o seguinte. Você vai criar um conteúdo e você vai postar em algum local. E eu vou te mostrar qual o local que você vai fazer. Depois disso, você vai fazer uma chamada para ação. E dessa chamada para ação, você vai vender. Então, eu separei aqui alguns perfis que as pessoas utilizam estratégias para vender no Pinterest e ganhar dinheiro. Vou te mostrar alguns caminhos que você pode seguir para você vender e você ganhar dinheiro como afiliado usando o Pinterest para você fazer a sua primeira venda no Pinterest. Vamos para cá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, aqui no Pinterest. Deixa eu pesquisar aqui. Dicas para mulheres. Dicas de mulheres. Então, esse perfil tem mais de 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações mensais dentro do Pinterest. Então, você já vê que o Pinterest é uma ótima fonte de tráfego. Então, dessas visualizações, todas vendem? Não. Mas, em algum momento, ela consegue vender. Ela consegue ganhar dinheiro. Porém, ela está gerando tráfego para o conteúdo dela. Ela está gerando tráfego para o site. Ela está gerando tráfego para o perfil dela. E assim, aumenta mais ainda a chance de vender e ganhar dinheiro com o Pinterest. Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa criar conteúdo. Muitas vezes, as pessoas... Ah, criei um conteúdo. Cores de cabelo. Oito tendências para 2024. Ah, eu criei esse pin aqui. É um pin que tem muita busca. Tem muita visualização. Tem muitos cliques. Mas eu não consigo vender. Então, o que você vai fazer? Você vai criar outro conteúdo nesse assunto. Cores de cabelo. Oito tendências para 2024. Você vai criar outro pin com outra abordagem e vai mandar para o mesmo conteúdo. Ou você cria outro conteúdo relacionado àquilo ali. Se está tendo visualizações, é porque as pessoas estão buscando. Então, você precisa entender isso. Quanto mais visualizações, é porque tem busca. Então, você acertou na palavra-chave. Você acertou no conteúdo. Então, você precisa investir mais ainda naquele conteúdo. Vamos voltar para cá. 75 sugestões de nomes bíblicos femininos. Aqui, 45 inspirações de maquiagem azul. Então, ele está criando vários conteúdos. Para onde ele leva esse conteúdo? Eu vou te mostrar que você não precisa de site. Leva para um site. Que é o site desse perfil, Dica de Mulheres. E aqui, ele coloca várias informações. Várias informações. Aqui do lado, ele já coloca horóscopo. Ele faz um conteúdo que, dentro desse conteúdo, tem publicidade. Porque ele já ganha dinheiro aqui com a AdSense do Google. Então, tem várias informações aqui. Mais outra publicidade aqui. Só que ainda não carregou. Carregou aqui agora. Tem várias coisas aqui que ele está fazendo. Então, ele criou um conteúdo e postou no site dele. Leva até para o YouTube. Que é outra forma que você pode vender. Ah, eu não tenho um site. Se eu não tenho um site, o que é que eu vou fazer? Eu posso criar um vídeo no YouTube. E quando eu criar o meu pin, eu colocar lá o link. O link do meu vídeo vai estar no meu pin do Pinterest. Então, eu posso estar fazendo isso. E saca o que esse cara está fazendo aqui, cara. O que esse cara está fazendo aqui? Moda masculina. Moda masculina. Então, aqui, o cara está fazendo o que? Está criando conteúdo e está mandando para onde? Instagram. 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 Aqui, ó. Instagram também. Aqui, vai para o site. Para um site. Beleza. Mas, a maioria dos conteúdos dele, aqui está indo para o site para ele vender e ele ganhar dinheiro. Mas, a maioria dos conteúdos que ele está criando, está indo para o Instagram. E você pode fazer isso. E você pode criar um conteúdo e mandar para o Instagram. E você pode criar um conteúdo e mandar para o Instagram. E você pode criar um conteúdo e mandar para o perfil que você queira. Porque ele tem três conteúdos aqui. Tem três sites, na verdade. Aqui, ó. Esse daqui, que é Bora Colorir. Desenhos para Colorir. Esse daqui, Como Fazer em Casa. E esse daqui, Dicas Práticas. São três sites que ele está aumentando as visualizações do site dele. Dos sites dele, na verdade. Do perfil dele, que ele tem mais de 10 milhões de visualizações mensais. E ele está gerando conteúdo aqui, ó. Dicas Práticas. É um. Esse outro daqui, que é Como Fazer em Casa. E esse outro daqui, é Bora Colorir. Então, ele está criando conteúdo dentro do perfil dele. E o que foi que ele especificou? Portal de Artesanato, Decoração e Entretenimento. Publicamos ideias de artigos úteis e decorativos. Desenhos para Colorir e Tutoriais Legais. Todo o conteúdo dele aqui, está dentro do nicho dele. Que é Ideias para Casa. Como Fazer em Casa. As Pessoas Pintarem em Casa. As Crianças Pintarem em Casa. Como Fazer Esses Moldes de Gatinho. Decorações de Natal. Então, ele está fazendo tudo isso. Esse outro daqui, Grão de Gente. Cara, esse aqui eu achei fenomenal também. O que é? Todos os dias, todos os dias, muitas mulheres, muitas mulheres buscam algo relacionado a bebê. Isso aqui é uma dica bônus. Uma dica bônus. Merece um like. Merece um like. Deixa o like aqui. E outra coisa. Se você quiser aprender mais como ganhar dinheiro com o Pinterest, como vender no Pinterest, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem o meu treinamento que eu ensino todo o passo a passo, tudo o que eu utilizo para vender através do Pinterest e aumentar mais ainda as visualizações e ganhar dinheiro. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, aqui, cara. Grão de Gente. Brother, aqui ele tem 7,9 milhões de visualizações mensais. Aqui, ele dá algumas sugestões aqui, ó, de nomes, significado do nome Sarah, significado do nome Stephanie, significado do nome Vicente. E também, ele faz indicação de cômodas para bebê, para quarto de bebê, decorações, bolsa, tudo isso, cara. Então, tem várias formas para você vender no Pinterest. Ah, eu não tenho tempo para criar conteúdo. Não tem problema. Não tem problema. Você pode estar utilizando a inteligência artificial para criar o conteúdo para você e você divulgar. Então, eu estou mostrando para você que você não precisa ter site. Você pode utilizar o seu perfil do Instagram, você pode utilizar o seu perfil do YouTube, você pode utilizar a sua página do Facebook, seu perfil do Facebook, seu perfil do TikTok, para você vender e ganhar dinheiro com o Pinterest. Ganhar dinheiro com o Pinterest requer dedicação, requer trabalho. Então, você precisa criar conteúdos e postar constantemente. Faça o seguinte, se você fizer todos os dias um pin, um pin por dia, você vai ter 30 no mês. Se você fizer dois, você vai ter 60 pins no mês. Se você fizer três, você vai ter 90 pins no mês. Mas, se você criar dois perfis, dois perfis do mesmo nicho, a sua probabilidade de crescer os dois perfis é muito grande. Se você criar três, se você criar quatro. Então, faça isso, cara. Quanto mais conteúdo você coloca dentro do Pinterest, maior a sua chance de ganhar dinheiro. O Pinterest é uma ótima fonte de tráfego grátis, tráfego orgânico para você vender e ganhar dinheiro. O tráfego orgânico do Pinterest vende. Tráfego orgânico dá dinheiro e coloca dinheiro no seu bolso. Então, se dedique, coloque a mão na massa e aplique. Não fique choramingando, achando que só porque você criou um pin, você vai vender. Só porque você criou um pin, teve várias visualizações, e mesmo assim você não conseguiu vender. Então, você acertou no conteúdo. Mas, você precisa replicar esse conteúdo. Hoje, eu vi uma publicação do Marcos Zuckerberg falando que ele fracassou pra caramba. Ele teve vários fracassos para ter o acerto do Facebook. E o que ele tem diferente de você? Ele não desistiu. Então, se você está desistindo, é porque você não quer ganhar dinheiro com o Pinterest. É porque você não quer ganhar dinheiro na internet. Não desista. É a partir do fracasso que você vai ver o que você errou pra você melhorar e você modificar. É um ciclo. Erro, melhorias, acerto. Erro, melhorias, acerto. É um ciclo que você vai fazer. Esse ciclo vai fazer com que você ganhe dinheiro na internet. Então, se você quer ganhar dinheiro com o Pinterest, deixa aqui nos comentários bem assim. Pedro Henrique, Pinterest, tamo junto. Faz isso aí porque vai ajudar, vai engajar, e as pessoas vão colocar na mente que desistir não está no nosso plano. Então, você vai ganhar dinheiro com o Pinterest e você vai fazer isso. Siga esse passo a passo que eu mostrei pra você, cara. Você vai criar conteúdo. Você vai criar conteúdo aqui para o Pinterest. Aqui é você. Você criou conteúdo em uma rede social, onde você quiser, no seu site, no seu blog. Você pode estar utilizando a Blogspot também, caso você queira criar um blog gratuito. Por sinal, o vídeo está aqui, que eu mostro todo o passo a passo como criar um blog gratuito na Blogspot. e você vai fazer chamada para a ação dentro do seu conteúdo. Pode ser onde você quiser. No YouTube, no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Facebook. Onde você quiser. E daí você vai vender e você vai ganhar dinheiro. Esse é o caminho, cara. Não tem segredo. Você vai criar conteúdo. Você vai criar conteúdo e você vai fazer a chamada para a ação dentro do seu conteúdo para você vender. Seja lá onde for. Seja através do Instagram, seja através do YouTube, seja através de onde você quiser. Mas você precisa criar conteúdo. Você pode ganhar dinheiro no Pinterest sem site. Você pode vender no Pinterest sem site desde que você crie conteúdo, desde que você atraia audiência. Quanto mais pessoas você atrai, mais dinheiro você ganha, mais oportunidade você tem de faturar com o Pinterest. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que isso fortalece pra caramba e eu vou te ajudar para você ganhar dinheiro com o Pinterest. Valeu, valeu. Se inscreve no canal e observa o link que está aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau.